Tava assim, pensando na nossa primeira vez, né? Sei. Ela tem que ser, tipo, muito especial. Também acho, também acho. Ah, eu quero que seja num lugar bem romântico. Tipo, uma praia com uma lua linda no céu, né? O que você acha? Ah, uma praia é legal, mas sei lá, a gente fica todo sujo, de areia, melecado. Acho que não. Será que não pode ser na sua casa? Na minha casa, meus pais me dão refresco. Ah, lá em casa também não. O que se a gente fosse num motel? Ah, não. Motel eu não quero não. Sai fora, eu, hein? Ah, então onde vai ser, então? Não sei. Já sei. Tipo, uma grande ideia, amor. Que tal o escondidinho? O escondidinho? Não, mas o escondidinho a gente ia estar ali e a qualquer momento podia bater alguém pra entrar. Ah, mas aí a gente pode ir à noite. Aí a gente não corre esse risco. Ai, amor, vai ser perfeito. Porque, olha só, a gente pode até decorar o escondidinho, entendeu? Pra ficar mais na nossa cara, criar um clima. E aí, o que você acha? Tá bom. Então tá bom. Pode ser. Amanhã à noite, então. Combinado? Então, amanhã, amanhã à noite. É noite, oba! Amanhã à noite, amanhã à noite, amanhã à noite. E aí, já contou pro teu pai e pra turma que a gente tá namorando? Eu contei pro meu pai. E aí? E sabe o que ele disse? Hum. Que o namoro está aprovadíssimo. Ah, eu sabia que eu sou o gel, que tudo sobre o sonho inteiro. Ah, sabia que você é muito mentido, sabia? Não, e a tua irmã, quando é que você vai falar pra ela? Eu não encontrei com ela ainda. Hum. Mas, hoje à noite, acho que eu consigo contar pra ela. Entendi. Vamos treinar agora, vai. Vamos parar de bateria. Não, tô treinando. Olha o professor, adora muito. Bem, 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 vai. E aí, Coroas? Qual foi a repercussão do jantar de ontem pro senador Peçanha? Foi a melhor possível, minha filha. Eu achei que ele pudesse ter ficado chateado com aquela rusga com a Cristiana, mas eu falei com ele no telefone, olha, tudo bem. Ai, graças a Deus, nada pode estragar o nosso novo projeto. Pois eu achei que a Cristiana mandou muito bem. Aquele senador Peçanha e a mulher dele são o fim da picada. Mas eles são fundamentais pros negócios da PR3. Opa, boa noite. Boa noite. Desculpa incomodar essa hora. O Bernardo tá aí? Não, ele tá no Rocket. No Rocket? Mas o Rocket já tá fechado. É, mas ele e a Cristiana tão treinando lá. Ah, é? Algum problema, nada? Tranho. Não, não, não. Tá tudo bem, eu vou encontrar com eles. Tchau. É, até que pra um jogador de orque, você me ajudou muito. Muito bem, sabia? Eu falei que eu podia te ajudar, não falei? Fala, eu tô amando patinar com você. Eu tô amando te ajudar. Vamos nessa? Vamos, só pra apagar a luz do roque. Tá. Sua traitora! O que é isso, Namba? Sua traitora, traitora! Você tá pegando meu namorado embaixo do meu, na início, Cristiana? Não, não, tá, para, para. Bernardo não é seu namorado, cara. Como não, Cristiana, ele ia ser. Você sabia disso desde o início. Você tá fazendo isso só pra me humilhar. Não é, não é, tá? Eu ia te contar, eu já contei pro papai. Para, calma. Ah, você ia me contar? Você ia me contar, Cristiana, você sabia de toda a minha história com o Bernardo. Cristiana, você tá fazendo isso pra roubar ele de mim. Não é, Nanda, não é, Nanda. Para, não foi nada pra meditar. Do cara, aconteceu, as coisas acontecem. Sua nojada, sua ajuda. Para! Sua ajuda! Chega! Vamos conversar! Sua nojada, sua nojada. Vamos conversar, Nanda. Vamos conversar, me solta. Para! Você tá falando, eu não tenho mais nada pra falar com você. Eu não tenho mais nada pra falar com você. Nanda. 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 Nanda.